Bem galerinha, a não ser que você não acompanhe o que aparece na nossa aba comunidade no nosso canal do youtube Provavelmente você já está ciente que a gente está tendo alguns problemas com o Google AdSense Resumidamente eles estão cobrando entre 10 a 30% de impostos americanos Em cima da publicidade que aparece no canal De um conteúdo em português feito em Portugal para a galera de Portugal e do Brasil Por que eles estão cobrando taxa americana? Eu não faço a mínima ideia Enfim, isso já complementou um problema que eu estava tendo há muito tempo Que era a falta de monetização no canal e por causa disso eu tomei uma atitude muito, muito drástica E ao invés de ver o vídeo da aula que você está vendo, você está vendo eu falando aqui O que acontece? A partir de agora, todos esses vídeos legais que você costumava assistir agora Você vai assistir no link que está aparecendo aqui embaixo Que é do Odyssey O Odyssey é a mesma coisa que o YouTube Com a diferença que ele roda em cima de uma criptomoeda Permite com que eu receba a remuneração muito maior Do que a remuneração que o YouTube atualmente me paga Então vamos lá, embarca nessa jornada com a gente Clica no link que está aqui E assiste o meu vídeo no Odyssey Não assiste aqui mais no YouTube não Que aqui você só vai ver essas mensagens chatas Eu falando para você assistir no Odyssey Tchau, tchau